E aí, gente, boa noite. O pessoal já está entrando aí. O meu gato miando aqui, pessoal. Dois minutinhos. Espera a professora André entrar. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Vou tentar virar. Aí. Boa noite, Alexandre. Boa noite, André. Tudo bem? Está certinho agora. Estava horizontal assim. É. Não costumo fazer live, não. Mas está ótimo agora, Rosane. Vou marcar o tempo aqui, tá? Está bom. Espera uns dois minutinhos. Se você quiser falar do tema. Ok. Pode se apresentar, Alexandre. Se apresente, né? Para quem não te conhece. Então, é uma honra muito grande. Mais uma vez a gente bater um papo com o Alexandre. Alexandre que já, de Valadares, já veio até flotando algumas vezes, né? Por causa da pandemia. Agora a gente está fazendo essa palestra online. Mas, com certeza, logo, logo, tudo volta ao normal. E você vai estar de volta aqui. Então, o professor Alexandre, ele é referência nossa aí de Belo Horizonte para cá, até a Bahia. Nossa maior referência aí profissional com relação à parte acadêmica, ciência. Tem muito para agregar para a gente, né, Érico? E grande Alexandre. E a gente tem muito que aprender com ele. Então, ele é orientador de mestrado. Ele vai se apresentar para quem não o conhece. Muito obrigado, tá? O pessoal está entrando aí. Logo, logo, a gente está derrubando essas lives aí de algum sertanejo aí. Pode se apresentar, Alexandre. Obrigado pelo convite, André. Sempre um prazer a gente falar para o pessoal da Unipac. Eu tenho muito prazer em ir até o Flotone. Gosto muito. Eu trabalho com biomecânica. Acho que quem já me conhece um pouquinho há mais de tempo sabe disso. Eu coordeno um grupo de pesquisa aqui na UFJF do campus Governador Valadares. E sou orientador de dois mestrados. O de ciência de reabilitação e o de ciência aplicadas à saúde. E os dois estão, inclusive, com seleção aberta aí. Quem tiver interesse pode dar uma buscada no site. E a gente tem trabalhado com diversas populações avaliando, principalmente na parte de inovação tecnológica, principalmente na inovação tecnológica de baixo custo, para proporcionar aos colegas que estão mais distantes da academia e que também estão distantes dos grandes laboratórios, que eles possam fazer uma avaliação bem estruturada também. Então, acho que se eu fosse resumir o que a gente tem feito aí, seria nessa linha, além de algumas outras coisas com populações especiais, como idosos, disfunção temporomandibular, né, a gente sempre recorre aí à biomecânica como ferramenta para trabalhar com essas populações. O que é importante, né, Alexandre, é a gente tentar aliar a ciência com a prática clínica. Isso que é muito importante, né. Então, tem muito aluno aí, eu acho que tem muito colega aí que está iniciando a... Ou tem colegas que estão se formando, né, estão iniciando a vida profissional. É sempre muito importante, né, a fisioterapia teve uma época muito turbulenta lá nos anos 80, né, que não tinha ciência, né, então era forno de bi, era aquela tralha toda. E hoje não, hoje a ciência está aí para caminhar junto, né, a prática base da edivência tem para ser o norte para o profissional, né. Então, para a gente introduzir, já que você vai falar de instrumentação, né, a gente vai falar um pouco de ciência, fala um pouquinho para a gente aí, para o pessoal que está entrando aí, né, e antes da gente entrar na parte específica do tema, fala um pouquinho para a gente o que é a prática baseada em evidência, qual a importância do fisioterapeuta clínico, ele se basear na ciência, né, na sua atuação. Prática baseada em evidência é uma, acho que é um, vou ser bem clássico, né, o tripé da prática baseada em evidência, é você utilizar a melhor evidência disponível naquele momento para avaliar e para tratar os seus pacientes, respeitando sempre as preferências do paciente em relação ao que vai ser realizado com ele de tratamento, e também utilizar a sua experiência clínica para escolher o melhor, a melhor ferramenta, o melhor, dentro do arsenal, né, que a gente dispõe para tratar o paciente. Se nós, é claro que assim, muitas vezes as pessoas, às vezes, distorcem um pouco esse tripé, ou não, mas se eu tenho mais experiência clínica, eu posso escolher tratar o paciente, mesmo que não haja evidência. Bom, eu vou discordar um pouco, né, apesar de que existem muitas variantes aí de pensamento, eu acho que assim, a experiência clínica, ela tem que ser norteada pelo outro ponto do tripé, sempre, né. Não é que a gente não pode deixar o tripé torto aí, né. Ah, não, eu deixo de estudar e aí eu não baseio minha prática em evidência para eu poder escolher aqui, né, na parte clínica o que eu quiser fazer. Eu acho que a gente tem que ser equilibrado nesse sentido, e eu sou um pesquisador hoje, mas fui clínico durante boa parte da minha trajetória. Acho que a gente precisa, realmente, trazer um pouco a ciência para mais perto do clínico, para que a gente consiga fazer a fisioterapia maior. Mas, para isso, a gente precisa de desenvolver as nossas, primeiro, a nossa capacidade de raciocínio crítico e escolher a melhor ferramenta. Isso é muito importante. E eu estou aqui, acho, para falar um pouquinho disso hoje, né. Do raciocínio clínico, né, Alexandre? Do raciocínio clínico, né. E, assim, é muito importante isso, né. A gente até segue muito o Léo Costa lá, né, que vive falando de PBL, ele agora até parou de falar um pouco de coluna, está falando um pouco do Covid, né. A gente tem um médico lá em Salvador também, que você deve segui-lo, que é o Cláudio Correia, né. Ele sempre faz seus posts, sempre centrado, né, sempre com muita ponderação. E você falou uma coisa importante, essa questão do raciocínio clínico, né. Então, a gente vai estar falando de instrumentação, para avaliar, né, avaliar para prevenir lesão, avaliar para reabilitar lesão. Então, fala para o pessoal que está entrando agora, qual que é o tema da live, né, que agora a gente já se apresentou de novo. Perfeito. O tema da live hoje é a gente trabalhar com, pelo menos, dar uma, iniciar, né, sobre tecnologias acessíveis para monitoramento e reabilitação de lesões esportivas. A gente tem avaliado aqui os clubes da cidade, avaliamos o VEC no ano passado, avaliamos também a base do Democrata, e também avaliamos um grupo de corrida, né, de fundistas. Boa parte deles aí são corredores de campeonatos aí, campeonato no Espírito Santo aqui em Minas Gerais. Então, assim, dentro do que a gente tem disponível aqui na nossa região, a gente tem estudado um pouco sobre isso. Isso acabou me fazendo estudar, aprofundar um pouco mais sobre gestual esportivo. E essa é uma coisa que a gente precisa deixar muito clara, né, que às vezes a gente quer extrapolar muito o conhecimento que é produzido através das pesquisas, mas a gente sempre precisa respeitar muito a especificidade de cada esporte. Então, se eu estou avaliando um indivíduo que é da luta, é uma especificidade dele, nós temos que entender quais são as capacidades físicas que estão mais à tona ali para que a gente tenha uma avaliação mais centrada naquilo que ele precisa. E não ficar simplesmente repetindo o conceito, o que me preocupa bastante hoje, André. Porque a gente tem, assim, simplesmente feito avaliações sem entender um pouco melhor quais são as necessidades mais específicas daquele atleta. E isso é muito importante. Recentemente, assim, né, uns 5 anos atrás, houve uma publicação no British Journal Sports Medicine, que é simplesmente o journal mais importante da nossa área hoje, né, com fator de impacto, acho que hoje ele está em 11, 12, mais ou menos. Então, para a nossa área é um journal muito importante. E esse journal publicou do grupo do professor Chad Cook e do professor Eric Régidos duas revisões, na verdade, duas revisões sistemáticas sobre propriedades de mensuração e correlação com lesão, né. E aí ele fez uma divisão para joelho, outra para quadril e tornozelo. Falando um pouco mais de membro inferior, que é talvez o que eu tenha um pouco mais de experiência, né, porque a gente trabalhou muito com futebol e corredores. E o mais que salta os olhos, assim, que apareceu nas revisões sistemáticas foi a questão da confiabilidade dos testes que nós atualmente utilizamos, a falta de estudo sobre concordância dos testes com a lógica clínica, o funcional do paciente, e, assim, a responsividade dos testes que eram muito, muito baixas. Então, assim, de tudo que a gente pôde perceber, então, isso aí a gente está falando de testes que a gente utiliza bastante, que salto, né, hop test, né, que a gente chama, salto de distância em 6 metros, que a gente cronometra o tempo, o salto triplo, né, salto vertical, alguns tipos de salto vertical especificamente, que não são nem preditores de lesão e não tem uma relação direta com o retorno do indivíduo à prática esportiva. Então, assim, a pergunta que a gente sempre tem se feito ao longo desses anos pesquisando nisso aí, é assim, o que nós estamos fazendo hoje de avaliação, e se essa avaliação, ela significa alguma coisa, tanto na progressão do tratamento do paciente, quanto na alta desse paciente. E o que a gente tem percebido, e isso não tem nenhuma ação minha, eu não publiquei esses artigos, o que a gente tem percebido é que, apesar de nós termos um arsenal de testes, nenhum deles individualmente, e às vezes nem coletivamente, eles são interessantes para a gente monitorar a melhora desse atleta ao longo do tempo na reabilitação. Então, isso é, no mínimo, preocupante. No mínimo, preocupante. A gente fica muito, assim, tenso com isso. Ou seja, o que nós estamos fazendo com os nossos atletas aí na reabilitação? Uma das coisas que indica esse caminho para a gente que não tem sido tão interessante é a quantidade de recidivas que nós encontramos, fora lesões traumáticas, que essas não são previsíveis, mas aquelas lesões não traumáticas dentro do esporte e de indivíduos que tiveram já lesões anteriores, seja de joelho, tornozelo, quadril, não importa. É muito alta. Então, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Sim, pois não. Já que você citou isso, é interessante, né, assim, porque tem a questão da lesão, tem os fatores intrínsecos, né, que não tem como a gente mudar, né? Exato. Desculpa, que tem como a gente mudar. O de outros não, né? E tem os fatores extrínsecos, a coisa que você comentou aí do jogo, né, da posição do cara lá. Então, é importante conhecer o esporte. Mas, puxando um gancho aí, o que a gente tem de mais de evidência hoje para prevenção? Flexibilidade, força, equilíbrio, profissão. O que que realmente a ciência fala de prevenção de lesão? O que que a gente tem de... O que a ciência já bateu o martelo? Ou ainda há muito, há muita... Não há consenso sobre isso? É, não há consenso sobre isso. O que a gente... Pelo menos da maioria. É muito amplo isso aí. Essa pergunta é muito ampla. Mas eu vou pegar um exemplo aqui do futebol, especificamente. Também um artigo que foi publicado pelo British Journal of Sports Medicine, falando sobre fatores de risco, né, para lesão, testes de screening, que a gente chama, que é de triagem, e estratégias de prevenção, né? Foi uma revisão sistemática também. Trabalhou com 44 times da Premier League, que é a liga de futebol da Inglaterra. Da Inglaterra. Isso. Então, eles começaram a... a fazer um approach, né, a respeito de quais eram os principais fatores de risco, e eles encontraram, assim, as três top respostas foi injúria, lesão prévia, fadiga e desequilíbrio muscular. Eles encontraram esses três. Dos testes funcionais de screening, que eles chamam, que é de triagem, eles encontraram o teste de movimento funcional, questionários, e fazer a prova de força com o isocinético. E, a respeito de trabalhos preventivos, eles encontraram, basicamente, exercícios excêntricos, propriocepção e equilíbrio, e exercícios excêntricos de hamstrings, iscotibiais. O grande problema com isso foi que, assim, o nível de evidência encontrado para, suportando tudo isso, tanto os fatores de risco, quanto os testes de screening, quanto os exercícios de prevenção, foi muito baixo. Então, assim, o grau de recomendação chegava a C e D, que é um grau de recomendação extremamente baixo para o que a gente entende como uma boa evidência, sabe? Então, a gente, isso também foi um componente muito preocupante, pelo menos no mundo do futebol, eu estou falando de futebol aqui, a gente, para falar de outros esportes, a gente tem que verificar, realmente, cada esporte, qual que é a especificidade, mas eu estou falando de futebol que é mais, no nosso país, é mais comum e a gente tem mais estudos também nessa área. Então, veja, é complicado, nós temos um grau de recomendação muito baixa para aspectos preditivos, até, screening tests, então, é difícil a gente falar hoje que alguma coisa previne lesão. Alguns estudos mais recentes, André, com índices tibiais, com exercício nórdico, com nórdico invertido, avaliando a razão entre tibiais e quadríceps, mostram, assim, que esses fatores, eles são importantes, mas eles, unicamente trabalhados, eles não fazem nada. Perfeito. Então, a gente está, a gente está hoje, assim, no momento em que, talvez, nós tenhamos que partir para um exame físico e um monitoramento do atleta ao longo da temporada, de uma forma mais sistemática, para a gente fazer estudos de coorte que sejam, que incluam, inclusive, os aspectos do jogo. Ou seja, a gente pega um calendário, hoje, hoje no Brasil, do futebol, assim, não tem tempo para a gente trabalhar o atleta ao longo do campeonato. Os campeonatos que não são da Série A, por exemplo, igual a gente trabalhou com os clubes aqui de Valadares, um da Série B, do Mineiro, e outro da Série C, que seria a segunda divisão, Série B e segunda divisão. E, assim, o jogo, o campeonato acontece em três meses, o campeonato inteiro, né? Então, assim, e nós tivemos, e nós tivemos ainda, assim, a felicidade, eu trabalhei junto com o Bruno Botelho, aqui da cidade, que é fisioterapeuta também, nós não tivemos nenhuma lesão grave, né? Dentro do time, e, especificamente, o nosso grupo trabalhou com a base do VEC, e eles ganharam tudo que eles disputaram. Então, assim, e sem lesão também grave. Justamente focando em alguns aspectos mais recentes para prevenção, né? Obviamente, quando a gente está falando de prevenção de lesão, a gente não está falando de predição de lesão, está falando de prevenção no sentido de você diminuir esse tipo de assimetria que pode predispor. A gente tem uma noção do que isso acontece, mas ainda falta estudo de coorte. Então, assim, parece que realmente a lesão prévia, ela é realmente muito importante, né? A lesão prévia, em todos os esportes, né? Corredor, no futebol, a lesão prévia, ela está sempre aí, né? Associada com esse risco maior, e parece que, de tudo que você falou, o fortalecimento, ele está em todas, né, Alexandre? Então, o fortalecimento, ele tem todas as fases aí, né? É importantíssimo, né? Por isso que é importante a gente saber avaliar a força, né? Então, daí essa importância da gente mensurar quantitativamente a força, né? Avaliar para prevenir, avaliar para tratar, avaliar para você prevenir essas recidivas, né? Acho que isso é uma coisa importante isso aí. Alexandre, você falou do esporte, é interessante, né? Eu lembro que eu fiz uma pós-graduação com um colega de BH, Gachim Otávio, ele só trabalha com tênis. É impressionante, então, desde já tem 20, mais de 20 anos que ele trabalha só com tênis. Ele filma os caras, ele conhece o gesto, ele conhece a técnica, né? Então, tem algo mais, né? E parece que isso é uma tendência, né? Alguns fisioterapeutas, eles vão para um esporte só, né? Então, vai trabalhar com vôlei, vai trabalhar com tênis, vai trabalhar com luta, né? Agora, se uma coisa interessante que você falou, me fez lembrar, eu estudo muito crossfit, né? Eu gosto, sou praticante, voltei agora, porque agora voltou tudo, né? Mas assim, crossfit tem uma coisa interessante, eu não sei se você já percebeu isso aí, até mesmo nas suas pesquisas. O praticante crossfit, na maioria das vezes, ele não é praticante só de crossfit, ele faz N coisas, ele usa o crossfit como um método de treinamento, e não como um esporte. ele faz musculação, ele corre, faz jiu-jitsu e faz cross. Ele machuca, às vezes, ficou na fadiga. Então, se falou de fadiga, eu lembrei disso. O cara faz um monte de coisa, machuca no movimento do cross e fala que a lesão foi no cross. Aquela coisa. Ou seja, morreu por covid, nós estamos vivendo isso, mas o cara morreu por outras coisas. Mas assim, essa coisa da fadiga, que você citou, né? É assim, a gente tem que entender que existe todo o material, seja ele biológico ou não, ele tem uma fadiga, tem um ponto de ruptura. E muitas vezes, esse ponto de ruptura, ele chega com o excesso ou ele chega com o trauma. Então, eu acho que um bom controle da carga de treinamento, ele é essencial para qualquer esporte, né? E quando a gente fala em carga de treinamento, muitas vezes a gente remete isso à educação física, mas nós estamos em conjunto com o profissional de educação física, né? Para que a gente consiga avaliar algumas capacidades físicas chave que são específicas para aquele esporte, como você disse. Então, hoje, por exemplo, eu acho que a gente, talvez uma forma da gente generalizar, não generalizando, é que a gente subdividisse nas capacidades físicas que a gente vai avaliar, né? Então, assim, aquele esporte, ele demanda mais o quê? Potência muscular, ele demanda mais força, né? No futebol, por exemplo, os sprints são do máximo 20 metros, né? Então, e os sprints são muito decisivos. Então, o que que não faz sentido, por exemplo, no controle de carga? Você trabalhar o nível de carga para o indivíduo ter endurance. Se ele é um atacante, um centroavante, por exemplo, não faz sentido, porque ele não vai correr aeróbio, né? O tempo inteiro. Então, o que a gente hoje entende é que nós precisamos fazer as avaliações, não desprezando nenhuma avaliação, mas nós precisamos ter números, porque o atleta hoje ele precisa de número, ele precisa saber quanto que eu preciso fazer para chegar até ali. E hoje a gente tem inúmeras referências que a gente pode obter. Se a gente olha, por exemplo, quem teve a oportunidade de ver a final da Champions League, por exemplo, perdão, a semifinal, o gol que o Marquinhos, jogador do PSG, fez. Ele saltou e deu uma cabeceada. Ele saltou aproximadamente 50 centímetros acima do zagueiro. Então, você veja, a potência muscular nesse caso, ela foi determinante, ela não foi nem uma propriedade utilizada para chegar ao desfecho. O saldo que ele deu já foi o desfecho em si, porque se ele não tivesse alcançado a bola mais de dois metros de altura, ele não teria cabeceado e feito o gol. Então, veja, que às vezes a capacidade física que a gente quer desenvolver e que a gente precisa avaliar e monitorar, ela já é unicamente o desfecho que a gente precisa no esporte. E esporte é isso, esporte é, no caso do futebol, é fazer gol. No caso do tênis, é jogar, fazer o ponto, ganhar o set. Então, é competição. Então, nós precisamos entender isso. E para que eu chegue a carga ótima, digamos assim, de treinamento desse atleta, eu preciso ter uma avaliação estruturada e uma avaliação não só de olhar, mas que me forneça números. Eu preciso saber como é que está a força desse indivíduo, como é que está a potência desse indivíduo, senão eu não saio do lugar. A gente entra na questão da instrumentação, né, Alexandre? Porque muita gente acha que para avaliar um paciente você tem que ter um isocinético, custa 100 mil dólares, você tem que ter aparelhos realmente que só tem lá em grandes centros, em grandes clubes, e você pode ter uma instrumentação de baixo custo que vai te ajudar muito, né? Inclusive, você comentou do RopeTest, a gente estava dando aula de reabilitação de ligamento cruzado essa semana, né? A gente comentou do RopeTest como que é fácil você fazer aqueles critérios de retorno, né? Como que é fácil você mensurar o RopeTest, você vai medir ali com a fita métrica. Então, tem muita coisa que você faz com a fita métrica, muita coisa que você faz com o relógio contando tempo, tem muita coisa que você usa uma balança de feira, né? Da mesma situação. Então, eu queria que você começasse a introduzir para a gente isso, que não tem essa necessidade de a gente ter, logicamente, se você tiver acesso, né? Mas você pode ter a um custo baixo, né? Com excelente custo-benefício, instrumentos que vão te ajudar muito na avaliação, no tratamento, no atleta, né? Porque quando a gente fala atleta, Alexandre, o pessoal às vezes acha que atleta é aquele cara que está na TV, né? Na verdade, você tem um atleta profissional, atleta amador e o recreacional. A gente atende muito atleta amador e recreacional diariamente. Todos os profissionais atendem, não é mesmo? Isso. Então, fala um pouquinho para a gente, introduz para a gente essa importância dessa instrumentação que, graças a Deus, hoje está a baixo custo, né? O que a gente precisa entender sobre tecnologia é que tecnologia não necessariamente é uma coisa que a gente lembra de tecnologia e a gente imagina um robô ou imagina alguma coisa assim extremamente cara ou extremamente, como é que eu posso dizer, sofisticada, né? Em termos de tecnologia, que eu precisaria ter um mega computador, que eu precisaria ter uma ferramenta que, como você disse, um isocinético, hoje, nossa, mas custa 100 mil dólares, né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Eu não tenho condição de ter. Então, veja bem, tecnologia, como você falou, é qualquer coisa que a gente aplique, né? Para que a gente obtenha uma medida objetiva. Isso é até, uma fita métrica pode ser uma tecnologia, um goniômetro pode ser uma tecnologia, apesar de que hoje nós temos outras tecnologias que podem nos favorecer. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalho de força, a gente está falando em mensurar a força. Muitas vezes, se a gente for pegar pelo padrão ouro, a gente vai pegar o isocinético. Mas a gente tem alguns artigos já demonstrando que alguns instrumentos que utilizam célula de carga e o strain gauge, que é um sensor de deformação, para mensurar a força, eles são também confiáveis, a força isométrica nesse caso. Às vezes, as pessoas ficam meio assim, mas como é que eu vou fazer utilizar a força isométrica como um parâmetro de monitoramento do meu paciente? A força isométrica, ela se correlaciona bem a alguns medidas de prescrição, principalmente de força. Então, é interessante que a gente utilize, mesmo que não seja o ideal, a gente pode fazer outros screening tests, testes funcionais, mas a força isométrica, ela é importante porque ela vai demonstrar para você como é que a resposta, principalmente de ativação dos músculos como um todo naquele movimento, elas estão acontecendo. E para isso, a gente pode utilizar, como eu já disse, células de carga. Uma célula de carga em nível laboratorial, ela vai custar hoje em torno de 4, 5 mil reais, fora o conversor analógico digital que você precisa ter. E a gente validou recentemente, está publicado o artigo no Journal Sports Rehabilitation, uma célula de carga de baixo custo, um dinamômetro de baixo custo. E mais recentemente ainda, a gente adaptou esse dinamômetro que é esse aqui que a gente fez. Então, o dinamômetro que a gente utiliza para avaliar a força muscular do indivíduo, vamos lá, eu ligo ele aqui, então ligo o visor retroiluminado, você vai ver que se eu fizer a compressão aqui, ele vai me dar quantos quilos eu estou pressionando aqui. Se eu utilizar isso aqui de uma forma, isso aqui foi desenvolvido para ter uma pegada mais anatômica aqui. Então, se eu faço aqui, faço a força e eu vou travar aqui no botão de tarar, eu consigo verificar quanto de carga eu coloquei aqui em quilogramas para avaliar o meu paciente. Bom, a pergunta sempre é, eu posso fazer isso com esse equipamento? Bom, com esse aqui você pode. A gente fez tanto para menos superior e agora tem um outro trabalho de um aluno de mestrado nosso com, dois alunos de mestrado aliás, perdão, com membros inferiores. Então, ele é válido tanto para trabalhar com o membro superior quanto para o membro inferior. Então, e as medidas são extremamente próximas. É 0,99, sendo que o máximo é 1 de concordância. 0,99 com a célula de carga do laboratorial. E já foi testado também com isocinético. Isso quer dizer o quê? E aí, isso quer dizer que você pode ter um sistema de avaliação mais barato para você utilizar. Hoje, um dinamonto de mão que na literatura existem controvérsias sobre a validade dele, ele vai estar em torno de 8 a 9 mil reais. Você pensa, você vai pagar 9, para a realidade do fisioterapeuta no Brasil, ainda é um investimento muito alto. E um equipamento como esse, a gente está começando a trabalhar comercialização dele, sigam aí no arroba dinamometria. Não foi lançado comercialmente, é a primeira vez que eu estou mostrando isso para alguém, fora do nosso círculo aqui de trabalho. Eu sou consultor da empresa e a gente deve comercializar ele na faixa de 700 reais aproximadamente. Então, você vê, é possível que você tenha um equipamento de baixo custo. E assim, você não quer, não quer não, mas eu não quero trabalhar com a resposta isométrica, eu queria trabalhar com uma resposta dinâmica. Hoje, existem tabelas que se você faz o controle da velocidade, por exemplo, numa cadeira extensora, por exemplo, eu quero avaliar isocineticamente, você controla a velocidade e a carga e o pessoal da UFMG desenvolveu uma tabela onde você consegue converter isso para um valor de próximo ao isocinético. Então, existem ainda opções que nós podemos sacar do nosso trabalho para que você mimetize o que é o padrão ouro hoje, tá? Então, você pode tanto avaliar estaticamente que já é muito bom, o mais importante é você ter uma medida e você vai casar isso com outras medidas. Você pode fazer esse teste aí, converter para isocinético, faz uma uma perimetria para verificar como é que está a hipertrofia que você está trabalhando, não é assim? Então, André, a gente tem muitas opções hoje, o que é sensacional. O colega comentou sensacional, o colega comentou ali, Alexandre, que vai querer um eu também, viu? na hora que começa aí, você põe a gente na fila do desconto, principalmente, que eu estou com esse aqui, mas esse aqui é de 50 quilos, mas está me ajudando muito para superior, porque antigamente eu usava muito com o próprio esfigma, o manômetro, ou seja, usando aquela questão do pós-operatório, por exemplo, de ombro, você vai lá no esfigma e faz aquela medida quantitativa. Exatamente. O esfigma, a gente até validou, tem um artigo nosso na Human Movement, também publicado, validando o esfigma para menos superior, para ombro também. O problema do esfigma é a conversão. porque você mede em milímetros de mercúrio, você teria que converter para quilograma e fica meio ruim para trabalhar com ele. E aí, hoje, eu prefiro trabalhar com alguma coisa que já me dê, eu acho que a praticidade também é importante, sabe? É praticidade. Se você precisa de um equipamento, você precisa, é igual a isocinética, ele é excelente, massa, só que para você fazer o preset dele, até amarrar o paciente na cadeira, colocar tudo, você gasta pelo menos uns 30 minutos. Então, assim, se a gente está usando isso na clínica, eu acho que fica meio assim, fora de, não é portátil, não é uma coisa que você consegue usar com facilidade. Eu hoje, eu prefiro ter equipamentos que sejam fáceis de manusear, que me dê a resposta logo, que eu faça o exame e eu vejo ali a resposta, porque aí, eu consigo já, no meu raciocínio, falar, olha, meu paciente está desse jeito, se eu fizer a implementação, eu tenho a carga ali, e eu consigo traçar uma curva de carga ótima, por exemplo, nesse paciente, sabe? Hoje existe uma curva de força-velocidade, muito defendida aí pelo professor Irineu Loturco, um dos caras mais top, assim, de publicação no mundo, na área de futebol e de treinamento esportivo, e é muito interessante que a gente tenha esses parâmetros, tanto de força quanto de velocidade, para a gente fazer uma curva ali, várias cargas, três, quatro cargas, e você consegue traçar um perfil de controle de carga para esse seu atleta, olha que sensacional, cara, então, se eu tenho três cargas diferentes... Seu irmão que é fera nisso, seu irmão também que é estudioso nessa área. É, o Augusto, ele é do Comitê Paralímpico e é biomecânico lá de alguns clubes, né, ele dá assessoria, ele também trabalha muito com isso, muito legal, então, assim... Alexandre, perguntar da plataforma de força, você vai falar daqui a pouco da plataforma, não é isso? Fala agora, posso falar. Pode falar então, pode falar da plataforma. Trouxe ela aqui, deixa eu só dar um recado, Alexandre. Pode dar um recado. Só um recado. A gente chegou, pessoal, na nossa meia hora, só para avisar todo mundo, então, estamos aqui com a live falando sobre instrumentação de baixo custo, né, para avaliação, reabilitação esportiva. Eu sou o professor André Velanto, professor Alexandre Barbosa aqui, que é professor do mestrado, cientista e clínico, está dando aula para a gente aqui, ele está falando agora, a gente estava falando de instrumentação de baixo custo para avaliar a força, ele vai falar agora da plataforma de força. Pode falar. Essa coisinha aqui, ela parece meio grande, mas é porque a minha câmera está atrapalhando, é muito pequenininha aqui, né? Essa é a plataforma Wii. Vou tapar a minha também. Aí, ó. Show de bola. Essa plataforma Wii, isso. Essa plataforma Wii, gente, ela foi inicialmente concebida como um brinquedo, ela faz parte do Wii, aquele videogame, né? Só que ela tem um mecanismo de conexão Bluetooth. E aí, é possível que a gente conecte essa plataforma no nosso computador via Bluetooth. E existem programas específicos que fazem a conversão do sinal disso aqui, para que você consiga avaliar, por exemplo, desequilíbrio antero-posterior, médio-lateral, e aí eu já vou jogar para o atleta. Como é que ela, só um pouquinho, como é que ela funciona? Cada corner desse aqui, cada ponto dela aqui, você tem uma célula de carga e você tem um conversor que junta os sinais dessa célula de carga e vai transmitir isso para o computador. Então, se eu jogo o meu peso um pouco mais para frente, as células de carga que estão na frente vão captar essa força que eu joguei. Se eu jogo mais para o lado, aí as células de carga do lado de cá vão captar. Então, com essa diferença de desequilíbrio, se eu tiver um desequilíbrio, por exemplo, monopodal, agora vamos imaginar uma atleta que ele sofreu um entorce de tornozelo, e eu coloco ele monopodal em cima dessa plataforma, eu estou vendo ali o desequilíbrio antero-posterior e médio-lateral dele. Já tem artigos demonstrando que, assim, quando você tem esse entorce, o desequilíbrio médio-lateral ele é muito proeminente nesses atletas. Então, o entorce de tornozelo, você vai ver uma oscilação muito grande médio-lateral no pós de entorce de tornozelo, inclusive no pós-tardio, porque a gente pensa que é só o cara torceu hoje ou vou ver no agudo. Não. Isso permanece durante alguns meses com o paciente que sofreu entorce. Se eu tenho, por exemplo... A sequela, né, a estabilidade crônica, muito atleta não passa, ele passa aquela fase de dois, que é a fase mais importante, aquela fase de propriocepção, de pleometria, ele não faz, né? Acontece isso muito. Exatamente. E, assim, complementando, já que a gente está falando sobre entorce, outro artigo da British Journal Sports Medicine, uma revisão sistemática e meta-análise, falou exatamente sobre isso, sobre a importância da gente avaliar torque, de força de inversores, principalmente, não há relação das sequelas ou da limitação funcional com torque excêntrico de doce flexora. A gente sempre pensava no tibial anterior e ficava ali angustiado por não conseguir avaliar torque excêntrico. Não precisa. Então, relaxa, né? Avalia apenas a força que você já está de bom tamanho. Tanto... De força não, a gente fala de torque, que seria a medida que eu tenho aqui em quilogramas e eu tenho a distância ali do maléolo até a ponta do pé, que seria o eixo. Então, eu faço quilogramas por centímetro, no caso, se eu posso também converter para Newton e para meta, fica Newton-meta, que é a medida ideal, tá? Então, você tem a possibilidade de avaliar o torque desses músculos aí. E uma coisa interessante, muito interessante que surgiu nessa meta-análise foi o seguinte, que o torque concêntrico de extensores de joelho também está associado com isso. Então, olha para você ver. existe uma relação de desequilíbrio médio-lateral de tornozelo, uma relação de fraqueza do torque dos extensores, que aí você pode avaliar com o equipamento, e torque concêntrico dos flexores, e também existem indícios de que, por exemplo, pacientes com lesão de LCA, por exemplo, um pós-LCA, também vão apresentar instabilidade postural de equilíbrio. Então, na plataforma de força, a hora que você faz, coloca o paciente monopodal e avalia o membro que está lesionado, e o membro que não está lesionado, o membro que está lesionado vai oscilar mais vezes. E o software que a gente usa é muito legal, porque ele me dá um gráfico colorido, mostrando assim, as frequências de oscilação. Então, se o indivíduo oscila com mais frequência, quer dizer que ele está tremendo, entre aspas, mais, quando ele está em monopodal. e essa oscilação médio-lateral aumentada, ela é detectada pelo equipamento. Então, ele vai te dividir em frequências moderadas, frequências baixas, muito baixas e ultra baixas. O normal para um indivíduo que não tem tosse, não tem lesão de joelho, é ele não ter uma concentração muito alta nas frequências moderadas. Ele fica a oscilação nas frequências mais baixas, ou seja, ele oscila, mas só um pouquinho. Mas quando ele começa a oscilar muito, entra nas frequências moderadas, isso já é um indicativo de lesão, ele já vem, inclusive se você, por exemplo, o paciente vem, você coloca ele em cima da plataforma sem saber o que ele tem e ele apresentar essa oscilação maior de frequências moderadas, você já pode falar, você teve uma lesão ou de joelho de tornozinha, não foi? Então o paciente vai falar, você está adivinhando? Não, não estou adivinhando, eu estou vendo aqui no exame que está acontecendo algum problema. E o mais interessante, André, é que as sequelas que ficam com isso aí, elas também são detectáveis, como você falou, e aí eu consigo focar o tratamento naquele momento onde o meu paciente precisa mais de um treino, talvez, biométrico, por exemplo, para que ele volte à prática esportiva dele com mais segurança. Quer dizer que ele não vai lesionar? Não, não quer dizer que ele vai lesionar, mas eu estou fazendo de tudo dentro daquele entendimento que a gente tem de simetria, de equilíbrio, para que esse paciente que está retornando ao esporte, ele retorne com a maior segurança possível. É um bom preditor? A gente não sabe ainda, tá? Como as revisões sistemáticas e meta-análise estão falando, a gente precisa de muito mais estudos com uma qualidade metodológica muito maior para a gente falar em predição ou falar em segurança, até de retorno ao esporte, para ser bem sincero. Então, dentro daquilo que a gente tem hoje, sim, você quer perguntar? Não, o que é interessante, Alexandre, é que você está falando de um videogame, né? Então, você está falando de gráficos e tal, o pessoal deve estar pensando, isso é muito caro um aparelho desse. Quanto que custa uma plataforma dessa ali? Você achar para comprar agora, né, Alexandre? Comprei a última. acha ainda. Acha no mercado livre, porque esse equipamento, no máximo, 200 reais, você consegue, se você pegar uma usada, você acha por 150, né? Então, é possível você comprar um equipamento e por incrível que pareça, André, assim, a gente pensa, porque pelo fato dela ser um, ter sido concebida para ser um brinquedo, ela é frágil. Rapaz, ela é muito robusta, aguenta pancada, atleta pesado em cima dela, sabe? E a gente teve, assim, nós tivemos atletas, assim, que tinham 94, 100 quilos, subindo lá na plataforma e a gente colocando ele monopodal. A gente fez alguns experimentos também com salto em cima dela para a gente tentar avaliar medidas de salto, Daqui a pouco eu já falo sobre os aplicativos. Então, é muito interessante que a gente consegue, através dela, trabalhar multifuncionalmente. E ela não serve só para a área esportiva, ela é muito específica para análise de equilíbrio, mas a gente também pode fazer análise, por exemplo, de idoso, que tem risco de equilíbrio, pessoas com problemas vestíbulo-cocleares, pessoas que têm labirintite, enfim, concussão, atletas, inclusive, pós-concussão. Um dos pontos que são importantes, e aí, se o irmão estiver escutando, ele vai brigar com a micro, porque a gente não pode diagnosticar só com os dados da plataforma de força. Mas eu sempre bato ali com ele e falo assim, não, mas a gente tem que ter a plataforma. Eu falei, a gente tem que ter a plataforma também. Então, veja que ela é multifuncional, eu consigo fazer análise de equilíbrio e, mais interessante, a gente desenvolveu, ao longo também dessas tentativas e erros que a gente vai fazendo, um jeito da gente fazer a mensuração da força aplicada no exercício nórdico, que é o excêntrico disco tibiais. Então, a gente coloca a plataforma de um lado e coloca uma plataforma de um lado e outra de outro e liga as duas. E aí, o paciente, ele ajoelha em cima das plataformas, um joelho em cada plataforma, eu seguro lá atrás e zero a plataforma com o peso do paciente já lá em cima. A hora que ele vai descendo no nórdico, a gente fala para ele desacelerar com a maior força possível, a hora que ele vai descendo é essa pressão que é captada ali na plataforma, ela é transmitida, a gente consegue ver essas assimetrias entre os dois, as duas regiões posteriores da coxa, que é muito interessante também. Perfeito. Ô, Alexandre, o pessoal, talvez, muitos aí não sabem o que é esse exercício nórdico. Estou tentando achar uma foto aqui para eles verem. O nórdico, pessoal, é... Você explica aí, André. É, não, eu estou com uma foto aqui. Ah, tá, então mostra aí para a gente. Deixa eu mostrar uma foto aqui para eles. Na verdade, eu estou na internet, né, porque aí eu mostro para eles aqui, ó. O nórdico é esse exercício aí, pessoal, né, a pessoa ajoelha lá, né, e faz o excêntrico do iso tibiais. Um exercício importante, tem sido muito estudado, inclusive, para prevenir lesão de iso tibiais em jogadores, né, Alexandre? É, eles tinham anteriormente pensado em predição, então eles estavam falando sobre, assim, a capacidade de executar o nórdico como exercício preditivo. Isso não se confirmou muito, mas existem alguns estudos mostrando que a inclusão do nórdico, ele reduz muito prospectivamente o índice de lesões nos atletas. Então, quer dizer, mesmo que ele não seja um preditor, né, um indicativo de predição, é interessante a gente utilizar durante o processo de reabilitação com os atletas esse tipo de exercício, porque ele, lá na frente, ele vai fazer diferença para o paciente. É a mesma coisa da gente falar do exercício de força de quadril, né, a gente discutia muito sobre, será que a força no quadril, ela é preditiva de lesão? O cara que tem, por exemplo, valgo dinâmico, ele vai ter mais ou menos lesão, isso não se confirmou também. Então, não é preditivo. Mas a gente achou, a gente, né, existem estudos mostrando que a inclusão do fortalecimento da musculatura de quadril, ela é fundamental para a diminuição prospectiva de lesões, de reexcediva de lesões nos atletas, né. Então, é importante, mesmo que a gente não tenha um bom valor preditivo de alguns exercícios ou de alguns testes que a gente faz, é importante a gente olhar a literatura também, como é que essa integração com outros exercícios, ela funciona. Porque o corpo da gente não é uma coisa, não é só um quadril, não é só uma rotação externa. Então, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla, né, da reabilitação do atleta para que a coisa funcione bem. É de novo, cara. Tem um conceito do Endo, vai, né, de interdependência regional, né, nosso corpo funciona como um bloco, né. Então, essa questão do quadril para a membro inferior, e não só o quadril, né, então você está no joelho e você tem que olhar pé também, pé e quadril, né. Isso vai valer para ombro também, de você observar também a questão do core, do quadril, quando você vai observar ombro, né. Isso que é importante para a pessoa conhecer o atleta, conhecer o esporte do atleta, né, Xande. É muito interessante isso, né. Você conhecer o esporte do atleta, porque aí fica mais específico, né. A gente estava fazendo uma análise biomecânica um tempo atrás, aí, com câmeras infravermelhas, a gente analisou atletas de vôlei, sabe, a gente viu atletas de vôlei, então, o quanto, e aí junto com a eletromiografia, o quanto que existe um trabalho, né, de cadeia, nesse caso aí, eu estou falando cadeia, assim, por favor, não me entendam mal, eu não sou fã de RPG, nem de nenhum princípio de cadeias, não. Eu estou falando de interligação, né, que é isso que o André falou. Então, se, por exemplo, o cara vai dar uma cortada, por exemplo, ele precisa de uma explosão, uma potência de tronco muito grande, para que na hora do movimento, do movimento acontecer, ele consiga dispor a maior quantidade de energia possível para que ele consiga bater na bola. Então, veja, são ações que são complementares, ele tem que saltar, ele tem que usar de potência de membros inferiores para alcançar o ponto mais alto que ele conseguir. Nesse momento do ponto mais alto, ele tem que estar com a musculatura com uma rigidez prévia já aumentada, porque a musculatura tem que estar estabilizando tudo para que na hora que ele fizer o movimento, o movimento não aconteça só com o ombro, mas aconteça com toda a cadeia cruzada para que ele execute melhor, né, e tenha sucesso para fazer o ponto, por exemplo. Isso acontece também em chute de futebol, então, é importante que a gente entenda que o atleta ele é um conjunto, ele não é um joelho, não é um quadril, que muitas vezes chega na reabilitação e a gente vai começar a separar essas coisas, né, e a gente não pode fazer isso, a gente tem que fazer a avaliação como um todo. Os fisioterapeutas de uma forma ou de outra, Alexandre, o que eu percebo é que a gente acaba fazendo, indo no mesmo objetivo por caminhos diferentes, né, então o cara da face vai falar de insegredade, vai falar de cadeia facial, o cara do Marquinhos vai falar de coluna, que você sempre tem que investigar a questão axial, né, mas eu acho importante a gente não esquecer de sempre tentar conciliar a ciência com a prática clínica, né, então nós falamos da plataforma de força, você falou da plataforma de força, né, do, do, que também serve para avaliar a própria percepção, o balanço, né, você falou do dinamômetro manual, né, que são instrumentos baratos, né, e tem outra questão que é a dor, né, Alexandre, então assim, o nosso paciente, ele, a principal queixa, né, em ortopedia e esportes é a dor, né, então pode, o cara pode estar ali com o joelho de todo tamanho, mas ele procura a gente mesmo contar com dor, né, então, a gente quantifica a dor, Alexandre, é difícil falar de dor, não é fácil, né, a gente pode quantificar isso, existem formas da gente avaliar melhor a dor, que não seja só por aquela escala de 0 a 10, né, que logicamente ela tem sua função, fala um pouquinho para a gente sobre a dor agora. É, eu, assim, a minha especialidade não é neurofisiologia da dor, a gente teria que chamar o Igor aqui, né, para conversar um pouco sobre isso, o Rafael Laíte, o Léo, mas o Luiz também, então, mas a gente desenvolveu, né, o algômetro de pressão, a gente já tem mais de 250 algômetros hoje com fisioterapeutas, né, sendo utilizados, então isso é uma felicidade muito grande para a gente. Ou quase algômetros, quase algômetros. Essa é a primeira, é a primeira versão, essa aqui é a versão final que a gente tem. Então, sim, assim, eu tenho utilizado e tenho recomendado, as pessoas têm visto o benefício que a algometria tem trazido. E não é só porque o equipamento a gente ajudou a desenvolver, não é por isso, não. Mas é porque anteriormente a gente tinha um problema muito sério na avaliação da dor de forma semi-objetiva, vamos dizer assim, porque continua sendo um pouco subjetivo porque o paciente me fala quando está doendo, quando eu pressiono nele. Mas quando você inclui uma avaliação mais, que te dá um número, você consegue, inclusive, trabalhar dentro de alguns princípios específicos, dentro de protocolos, que você consegue diferenciar determinadas situações. Se a gente tem, por exemplo, um indivíduo que tem um entorce crônico, dor crônica no tornozelo, eu faço uma avaliação, esse indivíduo pode ter uma sensibilização central, uma das formas da gente identificar é fazer um protocolo de somação temporal, por exemplo, com algômetro. Um instrumento que você, aí hoje, você vai comprar por menos de 500 reais e você vai ter a possibilidade de fazer uma série de protocolos. Outro, de tolerância à dor. Muitas vezes a gente esquece que a dor não é só um ponto provocativo, mas quanto que esse paciente tolera de dor? Porque um dos tempos que a gente precisa avaliar, assim, olha, depois que você começa a fazer a sua atividade, começa a doer. Quanto tempo você tem que, você espera para parar a sua atividade, né? Então a tolerância dele está alta, está baixa? Eu preciso ter um número para me dizer que isso está acontecendo, se isso realmente está acontecendo. Então a gente tem utilizado a algometria e tem estudado mais sobre os princípios da algometria justamente para subsidiar o fisioterapeuta para que esse monitoramento de dor seja mais frequente. O problema da escala visual analógica é o efeito teto, sempre foi, né? A gente sabe disso desde que ela foi criada, na verdade. Eu pergunto para o meu paciente como é que está a dor dele, ele fala que está 8. E na verdade, quando a gente vai fazer uma avaliação mais objetiva, instrumentada, avaliação física, não é possível que aquele paciente tenha uma dor 8, por exemplo. O paciente, no máximo, teria uma dor 5. Com a algometria, você já consegue fazer essa correspondência. Ele fala que está 11, né? É. O Augusto, meu irmão, você comentou sobre ele aí, eu vi até ele entrando, não sei se ele está online ou não, mas ele iniciou o monitoramento, fazer o monitoramento da carga e correlacionar isso com a algometria. Ele levou alguns algômetros lá para o trabalho dele, que ele faz com os atletas, atletas olímpicos da área de natação. E ele começou a monitorar, principalmente no grande dorsal ali, como é que estava a algometria e como que era a percepção da carga que o atleta tinha. E ele percebeu que a correspondência estava dando bonitinha, cara. Então, é um negócio muito legal porque, imagina, se eu não preciso mais, se eu tenho um indicativo, né? Um número que eu possa subsidiar as minhas avaliações, não só dentro da clínica, mas também ali junto com o atleta durante o treinamento, isso é muito importante. Porque a gente fala muito em retorno ao esporte e às vezes a gente deixa isso, né? E não tem que ser diferente, mas só a cargo do profissional da educação física. Sendo que a gente precisaria estar junto ali no retorno ao esporte para entender como é que está a condição desse paciente que é atleta também. Então, o Al Gomes, ele traz esse benefício para a gente de me dar uma noção mais objetiva sobre a carga que esse paciente está recebendo, né? Que esse atleta está recebendo e como é que está esse comportamento no retorno ao esporte. É claro que isso ainda carece de mais pesquisas, né? Mas a gente já está vendo indícios que isso pode ser um caminho aí de estruturação tanto da reabilitação e às vezes um casamento mais próximo com a educação física também, tá? Perfeito. Onde que o pessoal pode ler mais sobre isso, Alexandre? Sobre o algômetro? Tem algum local? Um site? Arroba, algometria, né? Arroba, algometria, o Instagram. Isso. Arroba, algometria, o Instagram da empresa, da Medidor e www.algometria.com.br Mas, só para finalizar, André, eu queria falar de uma propriedade que às vezes a gente, isso aí, né? Não tem, a gente, não tem nenhum conflito de interesse. Com o algômetro eu tenho porque a empresa é da gente também, com esse aqui eu também tenho conflito de interesse, eu já digo, apesar de que não existe o conflito que eu quero fazer uma coisa mais barata, né? Se eu quisesse realmente fazer uma coisa absurdamente cara, aí seria um conflito de interesse. mas a gente está tentando viabilizar equipamentos para o fisioterapeuta. Bom, mas eu queria falar de uma propriedade que a gente insiste em avaliar mal, que é a potência. E às vezes, às vezes a gente, eu mesmo, assim, me pego dando um valor excessivo a outras propriedades e menos a potência. E hoje a gente tem uma facilidade tremenda de avaliar a potência, cara. A gente tem dois aplicativos, eu vou citar só dois, porque tem outros, mas eu vou citar só dois que são validados. A gente tem o MyJump 2, que agora tem o Android, e tem o iLoad, que foi desenvolvido por um pessoal da UNB, da Universidade de Brasília. São muito baratos esses aplicativos, né, Alexandre? Muito baratos. R$40,00 no máximo, você está pagando por eles aí. E aí, veja, o que acontece? Você vai filmar, no caso do MyJump, você vai filmar o salto do atleta, o MyJump trabalha com saltos, né? Já o iLoad trabalha com a curva força-velocidade. Então o atleta vai pegar uma carga, pode ser um agachamento, por exemplo, vai colocar uma carga ali e ele vai fazer o agachamento na maior velocidade, é MyJump 2, a maior velocidade possível. E aí, com base nisso, você consegue extrair os valores de potência. não é a potência do indivíduo, é a potência do exercício. Mas ainda assim, se o indivíduo, é, mas se o indivíduo não está conseguindo fazer o exercício corretamente ou numa velocidade adequada, o que vai acontecer? A potência vai diminuir também, né? Então, a potência leva em consideração força e a velocidade, que seria distância e tempo, né? Percorrer a maior distância no menor tempo possível. Então se eu faço o exercício com a carga na maior velocidade possível e eu consigo ter um desenvolvimento de potência adequado, veja, olha que interessante, eu vou passar a monitorar agora um aspecto que é muito mais funcional que só a força. A força é muito importante nos nossos primeiros estágios de reabilitação, meu paciente está ali com hipotrofia, eu estou trabalhando com ele, mas vai chegar um momento em que eu tenho que passar essa avaliação para o lado funcional. E aí a gente perde essa capacidade, porque a gente começa a trabalhar pliometria, por exemplo, o paciente, ou trabalhar alguns exercícios mais vigorosos com ele, que demandam velocidade, e a gente não tem como mensurar isso direito, e hoje a gente tem. Então coloca o paciente, faz avaliação com os aplicativos, são simples, tem tutoriais na internet, você pode recorrer, também se tiver dúvida pode entrar em contato com a gente, mas é muito importante que a gente faça isso. Está acabando o meu tempo aí. Alexandre, só te lembrar que falta de 4 a 5 minutos no máximo, a Rosana perguntou se você falha do isso. 20 segundos aqui, está faltando 20 segundos só, porque eu entrei antes, André. Aqui, passa para a gente todos esses aplicativos que eu repasse para o pessoal, obrigado, viu? Pessoal, foi muito rápido, obrigado Alexandre.